Música Gente, hoje olha, choveu muito aqui em São Paulo Pense em a chuva que deu muito mesmo, sabe? E eu acabei vindo aqui para o hotel Muita gripe, muita gripe, sabe? Pressionando malzinho E aí como vocês sabem, no caminhão ali a gente não consegue estar deixando o ar condicionado, ligado, direto, não dá Aí acabei vindo para cá Para descansar um pouquinho Ficar de repouso, sabe? Como eu sempre falo aí para vocês, né? Sempre tem que reportar o que é que está acontecendo Nem que seja um catiquinho assim, né? Para vocês Aí é isso que eu estou Reportando, sabe? Vim para cá para repousar Porque olha, não é fácil não, viu? Gente Olha o meu gosto Deixa eu passar aqui para o lado Olha isso aqui Pizza de banana Com Esse daqui é de Frango Frango Eu acho delicioso, gente Como eu gosto Aí agora, olha Estou assim Pouquinha coisa melhor, sabe? Porque eu passei Bem dizer A tarde inteira Deitada E Aí agora Vou tomar mais uma duchinha Sabe? Para melhorar aqui E E aí vou deitar de novo Então É isso que eu tenho Para reportar hoje para vocês Mas logo, logo E aí eu estou De boa Zeradinha novamente, tá? Então amanhã eu vou reportando O que vai acontecer O que nós vamos fazer, né? Porque a paquitinha hoje Olha Sinceramente, gente Hoje Está maleixa, ó Mas é assim mesmo Gente Estou divulgando aí Também, né? Para a galerinha do Instagram Para quem Segue só no YouTube Então o que eu resolvi aí Que tem muita gente falando Perguntando sobre a nossa carreta A carreta De grade baixa Eu resolvi de vender Essa carreta, tá? Só para deixar aí bem Vocês se entrem Por dentro de tudo E Quem tiver interesse Entra em contato No número do WhatsApp aqui Eu estou colocando Está lá no No story, sabe? Do Instagram É só entrar em contato Por aquele número lá, tá? Que o pessoal Vai responder vocês aí Para aquele número lá, tá bom? Então quem tiver interesse Somente Quem tiver interesse Viu na carreta Ali Aí passa Mensagem, né? Que Pode ter certeza Que o pessoal Vai entrar em contato E vai responder Vocês aí, tá bom? Gente Esse negócio ali Está fazendo um barulhão Um barulhão É Um ar-condicionado Nossa Bora comer uma pizza Então Deixa eu ver aqui Vou tentar que ela está quentinha, né? Só mostrar Olha isso aqui Gente Ela está deliciosa Geralmente eu peço Sem a bordinha Aquela bordinha recheada Sabe? Não gosto de borda recheada Gente Por incrível que pareça A maioria das pessoas gostam, né? Ainda não gostam não Então é isso aí, gente Então agora, ó Vou deitar Vou descansar Mais um catiquinho E amanhã Vou importando E como é que nós vamos estar Tá bom? Então que Deus abençoe a todos Muito obrigada Pela companhia E até amanhã, hein? Não percam Tá bom? Beijo, beijo E fiquem com Deus E até amanhã E até amanhã